E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É parte, é place. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha não te esquece, na frente do povo. Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cadre na tonona, aprende a passar a cabeça e me respeitar agora. Boa, boteiro! Demorou então que o Vigão eu mato hoje. Há quatro anos atrás você matou o cara. Daqui a quatro anos eu mato o cara que te mata hoje. Pô, cê não tá ligado, quer ver que funciona? É uma noisinha, poesia. Mas maloqueiro nunca evolui, quem evolui é ele porque mora, brimora todo dia. Mas eu parai de se matar, de trampa. Quando eu não entendo o meu parceiro, eu dispenso a vingança do que lua. Porque quando tenta me matar, você vai morrer primeiro. Pô, o que eu tô dizendo, eu sou o cara que nunca tá errando. E sempre tô somando, ou seja, cê tenta me mirar. Só que quando eu caio, eu caio atirando. Pô, você é primeiro, cê não entendeu o que agora. O cara do Vigão eu caio do fim. Eu posso morrer primeiro parceiro depois da minha morte. Tem cê que correram por mim. Ó, cê não entendeu? Até porque eu mando aqui a cabela. Que se foda mesmo se não tivesse batida a calda com a minha vida. Que a morte eu mando quinhão tá atrás dela. É, cê manda ela mais bela. E vai ter uns caras que vai morrer por você depois da morte. Eu espero que não corra atrás de mim. Passar algo eu desejo paz. Pra eles eu desejo sorte. Eu sou o cara que eu tô com a gente na rua nada. Porque se você tirar a falta não foi nada. Eu sou o cara que eu tô com a gente. Na hora a gente te joga pra fora só com a minha vida e a minha vida. Cê quer sorte pro seu inimigo. Demorou, mano, você tá na encolha. Eu também quero um triplo de sorte pro inimigo. Eu tô pra eles de presente o oito de quatro folhas. Ó, tô ligado então, meu mano. Por isso que eu vou falando na batida eu não tô louco. Hoje eu te vado. Ô, seu escroto. Porque agora de sorte eu vou ter o dobro. Pode ser. Quatro folhas. Pode ser oito. Você não entendeu. Você tá enganado. Ou seja, arranca pedala por pedala por pedala. E o azar do inimigo vai ser dobrado. Não vai ser um prato, não vai ser um prato, não vai ser um prato. Olha na foto, não vai ser um prato. Não vai ser um prato, não vai ser um prato. Não vai ser um prato porque eu não sei. Não vai ser um prato. Não vai ser um prato. Eu sou o prato. Ele fala que eu ia arrancar pedala por pedala. Eu já entendi seu papo, meu parceiro. Mas você não vai acabar com a plantação. Só acabar com a plantação se arrancar a mão do jardineiro. Acabando o jardineiro pode parar. Então meu jura tá ligado que agora minha mente não entra em greve. Eu sou aquele anão de jardim que no fim dessa história é a santa branca de neve. Você é só uma branca de neve. Infelizmente, você apodrece. Isso não tem a ver com o jardineiro. Não é a mão da semente em cima, só onde ele cresce. Não tem que ser que tomar no que infelizmente. Contra mim, você não é próspero. O que adianta você plantar um fruto bom? Sendo que seu solo não é fértil. Calma que o beat vai virar. Fica suave. Fica suave. 3, 2, 1, 1. Vite, vira. Olha o que é. Por isso que você fica no ponto. Os últimos eram primeiros. Já que o primeiro nem tava no topo. Porque o primeiro sempre é cuzão. Você vai perder sua vida. Só em dozena. Quero que se fundar o primeiro. Eu sempre falo em cada corrida. Eu sou o primeiro. Eu tô no topo. Você tá na toca. Sabe por quê? Eu fui o primeiro. Porque pra chegar no topo não topa. Você tá ligado. Você tem que ir no topo. FL, mas a pressa. Porque quem não é toco de jegue não tá no topo da cana left. Tipo em um bailão. Mano, você tá sem tocar. Até porque ele se traga com pica na is. Tompa. Você não entendeu? Por isso que você é demente. Quer adivinhar meu desejo? Olha o tamanho dele. Ele é o garro doente. Tipo bailão. Eu mando essa sessão. Que o paisão nunca encostou. Porque senão você é tomadão. Agora você me xinga. Você não se motivou pra comemorar. Mas não cola pro doze e não siga. Eu não colhei no bailão. Já veio toda a dança. Colhei no bailão. Fui FNP com um ano. Ele vem do Japão e me lança. Eu não tô te ligando meu mano. Por isso que você passa veneno. Eu sou o tag dos caras. Você tá fazendo meu traseiro. Não, você não me tombou no baile louco de lança. Por quê? Quem tá no baile malandro não lança. Malandro balança. Entendeu, paisão? Pra mim, você é um fusão. Você viu o FL de Juliette roubando a cena em cima do parecão. Ele tava em cima do parecão fazendo o patinho do mongo. Tava balançando o ombro, parecendo o boneco de boto. Ele falou, quando eu vi, você entendeu, agora você perde. Me empresto, mas o país que o FLP se mete com o nerd. Tá. É no misuno que você quer ficar, vai intercalar. FL chegou agora pra matar. Realmente é essa parada. Você vê que mais é de quebrada. Aqui eu sou o FLP, no meio do baileau é o rei da revoada. Na revoada, na revoada. Na revoada, na revoada. Ei, ei, ei. Três, dois, um. Na revoada, você perde seu tim. Na revoada, você perde seu fante. Ele vem de misuno. Eu vi na que eu passei do sul longe. Mas ele falou que tá de misuno. Calma aí que você tá sem cola. Tempo lá mais alto do seu pulo. Melhor que eu nunca vejo quatro bolas. Meu caô, sem maldade, não argumentou. Sempre louco, misuno no pé, porque eu era de ela e já era seu corredor. Sem maldade, tomou no cu. Pra mim, você é um boi na zona sul. Pode avisar pro tubarão que o rei da revoada é um pitbull. Ok, 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 ok. Rima em três, dois, um. Rima! Eu percebo a solidão na sua voz. Só rima tá sozinha. Sou coral e nico botando meus olhos. Eu só enxergo linhas. Dá pra entender como nós faz? Sabe por que eu sou mais branco? Você é o gato preto, então eu sou o gato branco. Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo carente. Eu acho que esse MC nunca tá pra frente. Porque eu disse que ele morreu, logo com a boca nozão e curiu. O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol. Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia. O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida. Você não me entendendo, parceiro? Então você para. Se for curindo às vezes, você quer babar o cara? Oh, 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 oh. Mas mano, sinceramente, eu tô ligado, mano. Agora você tem ele. Eu sou teu cara porque você não o tem de tudo. Toda sua diva são teres. Oi. E esse cara tá falando o quê? Sinceramente, mano. Agora eu passo. Até acabar com a mão, galera. Porque eu não tava com espaço. Vai tomar no ódio do seu cú. Ser verdadeiro. Se eu pareço um guri tem que abarar ele. Então me bapa primeiro. Oh, 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 oh. E vai, vem, vem, vem. Três, dois, um, te mais. Ai, quem fala pra eu tomar no cu? Sinceramente, me assistiu, eu teria. Eu morrendo, se fodeu. Corte sua gru. Hoje eu não trouxe a pimenta, é Sinceramente, agora cê sabe que cê se engana O download de trampéu, pulei teu muro Minha pimenta é mexicana Parabéns, não é sujeito homem Sem rimar por bem Se não falar do gurinho, na rua do Johnny É não, parceiro Eu acabei com a sua vida Eu gostei muito do seu flow Mas cadê sua rima aqui? Olha aí, sacana, que vai trocar Mas você já vai ver depois Quando eu tô rimando, cê vai se fuder Você quer falar, mano, só mentir do meu flow Eu faço verso que na humildade Que eu vivo, você nos rima verdade Trouxe roupa, com quem não entendiou Por tudo em que, be, 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 be Rapá, é desse jeito que você faz flow Tira o pau da boca pra rimar Entendeu? Você se escondeu? É desse jeito que você se prendeu Mas essa tua rima foi amor, fome Cá por isso, mano, cê vai se fuder Não tira o pau da boca, desabora Pro tal rima vem mais você Então vem por nós que alguma nós Vieta dentro do tempo da escola Mas você só ganhou com o Dima Que não foi da hora E aí, família, fala Que o vídeo começou a ser gente Não, 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 não